Oi galerinha do YouTube! Não tô pra gravar vídeo porque esse barulho... Olá galerinha do YouTube! A Fim Fala é Anaka Pra vocês e com vocês! E galerinha, o vídeo de hoje é Reagindo um videoclipe De quem será esse videoclipe? Da... Juliana Baltar! Eu sou fã da Juliana Baltar Por isso, hoje eu vim reagir O vídeo dela Mas antes, você já é inscrito no canal? Se não é, se inscreva! Deixe seu like, comente e compartilhe! Abra Kazum! Abra Kazum! Play Fit! Que limãozinha linda! Pera! Calma aí, gente! E esse tele sujo aqui? Que engraçado! Mas eu adorei, meu irmão! Eu me ensalhei muito, muito sério! Eu me ensalhei muito, amiga! Vamos lá! Que limãozinha! Olha, gente! Tem um menininho aqui, olha! Calma! Olha esse menininho aqui, gente! Ele tá meio perdido! Eu me ensalhei muito, eu sou a Juliana Baltar! Nossa, ela tá muito bonita! Tem um balão! Eu adorei essa dança que ela tá fazendo, viu gente? Adorei! Nossa! Ela tá como um brinquedo! Carna de bate-bate, gente! Eu adoro essa dança de bate-bate, né? Ela tá pequena! Uma dança de rosa! Nossa, gente! Que legal! Ela fez uma travesseira! Tipo uma festa de pijama! Uma festa de pijama! Uma dança de mozinha, amiga! Muito legal! Gente, a senhora tá muito linda! Ó, tá bonita! Meu Deus, gente! Que que é isso? Gente! Olha essa máscara! Muito assustadora! Adorei! Esse aqui, desse negócio é muito legal! A gente vai quando se diverte Mais uma novela Eu adorei! Olha aqui, ela e o namorado da irmã dela e a irmã dela. Nossa, isso é muito difícil. Olha, não tem que vergonha. Olha, olha aqui, pijama! Não esquece do like! Não esquece do like, pijama, 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 pijama. Não esquece do like, pijama, pijama e pijama. E, galerinha, foi esse o vídeo. Eu acho muito legal, adorei o clipe. E um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!